Eu escutei cantar quando eu era menino A gente vai cantar um negocinho assim, olha Botei a cana pra assar e a cana não assou Botei a cana pra assar e a cana não assou Botei 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 a cana não assou O que é isso? O que é isso? O que é isso?